Boa noite aos senhores vereadores e ao público presente e os que nos assistem pela internet. Em nome do povo de São Tomé das Letras, declaro aberta a 164ª Sessão Ordinária da Legislatura 2013-2016, realizada em 18 de outubro de 2016. A presente sessão conta com a presença dos seguintes vereadores. A ausência do vereador Tomé Resende foi previamente informada e a justificativa foi... A justificativa foi apresentada por todos os vereadores. Peço ao secretário da mesa de diretora, vereador Eliel Moreira, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Seu nome cumprimento os demais vereadores e a todos que nos assistem pela internet e aqui presente. A ata da 163ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Tomé das Letras, Estado de Minas Gerais, realizada no dia 11 de outubro de 2016, com início às 14 horas e 30 minutos, na sala das sessões da Câmara Municipal, localizada na rua Hidalgino Alves Ferreira, número 60, neste município, constando a presença do presidente José Balbino, do vice-presidente Silvio Cardoso, secretário Ariel Moreira e dos vereadores Aloysio Pereira, de Mômedeiros, Geraldo Ferreira, Tomé Resende e Vanturê Resende. A ausência do vereador Benedito de Demias foi antecipadamente notificada e a razão apresentada foi acatada pelos demais edis. Portanto, concordo legal. O presidente, em nome do povo de São Tomé das Letras, declarou abertos os trabalhos da presente sessão e comunicou que a ata da última reunião foi lida e aprovada em comissão. Portanto, não será lida em plenário. Em seguida, solicitou ao secretário que fizesse leitura dos ofícios enviados e, após a leitura, entrando na matéria da ordem do dia, o presidente pediu ao vereador Geraldo Ferreira que assumisse a tribuna para fazer a leitura da indicação número 9 de 2016 de sua autoria. Terminada a leitura, o presidente encaminhou o documento em questão e, neste momento, o vereador de Bom Medeiros pediu a palavra para solicitar uma indicação ao executivo, solicitando que seja feita a troca de local do Mataburro da estrada que liga São Tomé das Letras à Conceição do Rio Verde, no bairro da Conquista, que está numa curva e já ocasionou vários acidentes com motoristas que não conhecem o trecho. Salientou que é um problema simples de se resolver, necessitando apenas de boa vontade política. solicitou também que seja feito um ofício ao executivo para que sejam substituídos dois ônibus escolares. Um do motorista, seu Zé, que faz a linha das pedras, que se encontra sem vidros e há tempos pais e alunos vêm alertando sobre a situação. O outro ônibus em questão é que pega os alunos do Mato Dentro, que se encontra em situação bem precária, colocando em risco a vida dos alunos e do motorista. Na sequência, o vereador Luiz Pereira, o uso da palavra, parabenizou a indicação feita pelo vereador Geraldo Ferreira, endossado a importância da conservação e cuidados com esses novos ônibus. Aproveitou para reforçar a recuperação das condições precárias dos ônibus citados pelo vereador de Mome Deise e pediu para assinar este ofício em conjunto com o nobre colega. Aproveitou para pedir que seja feito um outro ofício ao executivo, solicitando a troca de duas lâmpadas na comunidade Barra Mansa, que se encontra queimada há vários meses. O vereador Geraldo Ferreira pediu para que seja feito um ofício ao executivo, solicitando para que a senhora prefeita marque uma audiência com o comandante da Polícia Militar de Três Corações, para que sejam tomadas providências quanto aos andarilhos que se encontram na cidade, em especial na praça da Igreja Matriz, que passam o dia inteiro bebendo e usando drogas ilícitas no local. Na sequência, o vereador Ariel Moreira agradeceu ao Copasa, que respondeu diretamente à sua pessoa o ofício por ele encaminhado referente ao problema da água no Baía de Sobradinho. Aproveitou para sugerir aos demais edis para que se reúnam para analisar os dois projetos de leis após a reunião. Concluídas as explanações, o presidente informou que a próxima sessão ordinária será rezada. Na terça-feira, dia 18 de outubro, às 19h30min. Nada mais a tratar, em nome do povo do município, declarou encerrados os trabalhos da presente sessão. Em seguida, pediu ao secretário que lavrasse a presente ata, que, após lida e conferida, segue devidamente assinada. A ata em discussão. Pela ordem, senhor presidente. É só uma observação. Ela é simples, mas só para a ata poder comungar com a indicação aqui. Onde está pedras, colocar pedras e Sobradinho, que ela faz a linha Sobradinho-Pedras, esse ônibus que eu citei. Acho que só está pedras aí, não é, vereador Ariel? Dá uma olhada se só está pedras. Vou botar aqui, mas tem outra. Pedra, só está o bairro das pedras. Coloca a Sobradinho só para comungar com a indicação aqui. Faz a linha das pedras, a Sobradinho. E outra observação, que esse ônibus, o motorista dele é o Maico, não é o... O Zeca. É que o Zeca era o motorista antigo dele, não é? É, verdade. Então, eu não sei o motorista novo. Então, a gente o corrige. Corrigi. A ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ou que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade.